Lampadão estilo, o original do Mato Grosso Estilo Saí de Cuiabá, curtindo o lampadão Com o ângulo do jumento, voltando pro meu sertão Mas no meio da viagem o jumento empatou Ele viu uma jumenta querendo fazer amor Foi grande a emoção, foi grande a emoção Jumento fazendo amor e eu dançando o lampadão Foi grande a emoção, foi grande a emoção Jumento fazendo amor e eu dançando o lampadão Saí de Cuiabá, curtindo o lampadão Com o ângulo do jumento, voltando pro meu sertão Mas no meio da viagem o jumento empatou Ele viu uma jumenta querendo fazer amor Foi grande a emoção, foi grande a emoção Jumento fazendo amor e eu dançando o lampadão Foi grande a emoção, foi grande a emoção Jumento fazendo amor e eu dançando o lampadão Jumento fazendo amor e eu dançando o lampadão Foi grande a emoção, foi grande a emoção Jumento fazendo amor e eu dançando o lampadão Só corte o merata